Onde na torre só usamos a mim, lá nessa oficina foi dado que aqui cê não pis Esquisa de um lado, clima que doar, volume na peça, corra junto da dita Toma o celular e só faz uma foda, ninguém da minha garra desfoca esse tris Se já tá ruim, só me cama lá fora, a manhã se demora pra eu vir, é só tu Mas a pisa do outro lado, que aqui nós não treme, termina essa zada, derrota a cidade Os bota de jumpa diz que tranca muito, cês tem muito luto e foca de vida Um drama de verdade, sempre você acalma, fazer isso virar mais piscis Tem um pouco tempo pra mudar essa merda, sabemos que gente Pode dar todas as notas, é uma vila, desa um bicho, coitado que aqui cê não pis Esquisa de um lado, clima que doar, volume na peça, corra junto da dita Toma o celular e só pode jogar fora, ninguém da minha gangue de foca esse tris Gente da chama pique, querendo meu drink, só por isso eu não entendo por que tá morrido Cara fechada, treva, perda e fazia Só quem quer ter um fake, não pode Corre com o nó, cê corre de nó Que não é teu, você é um bando e cancela seu show Se morte de inveja, ganha que não adianta Tem um fake, é meu flow Vem buscar Cê acha que cê aguenta com a gangue? Pouca Favela sabe ver quem é quem Deus me livre Tem um fake, tem um fake Sesmica acha que pode cuprime? Tem um fake que eu não conheço Tem um fake, é meu amadure King Desse da trança ao sol é birilado E não tem o bicho, porreitado que aqui cê não pis Conchou de um lado, gr6, esse des Do outro Ei, ô chronic Com o celular que só pode jogar fora, ninguém da minha gangue despoca esse tris Vi acarro federal e doma lá fora, manda aí cê demora Muito flat, tudo três, fumei e fiquei japonês Põe com o gay, muito gay, creme e nós pulou sua vez Muito flat, tudo três, fumei e fiquei japonês Põe com o gay, muito gay, creme e nós pulou sua vez